Alimento Diário, com o pastor Júnior Tércio Palavra de Deus em 2 Coríntios, capítulo de número 12 Diz a palavra do Senhor no verso de número 7 O apóstolo Paulo relatando um pedido ao nosso Deus Aqui o apóstolo Paulo está pedindo para que o Senhor retire da sua vida Um sofrimento, um incômodo, que ele chama na ocasião de espinho na carne E o apóstolo Paulo diz o seguinte, no verso de número 7 Do capítulo 12, 2 Coríntios Você que liga seu rádio agora, seja bem-vindo Você que desde mais cedo está nos ouvindo Você que passa pelas redes sociais Se você puder, compartilha Indique essa palavra neste momento para mais pessoas Que também podem ser edificadas pela palavra do nosso bom Deus 2 Coríntios, capítulo 12, verso 7 diz E para que me não exaltasse pelas excelências das revelações Foi-me dado um espinho na carne Grife bem essa expressão Espinho na carne A saber, um mensageiro de Satanás Para me esbofetear a fim de que não me exaltasse A cerca da qual três vezes orei ao Senhor Para que se desviasse de mim E disse-me o Senhor A minha graça te basta Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas Para que em mim habite o poder de Cristo Pelo que sinto prazer nas fraquezas Nas injúrias Nas necessidades Nas perseguições Nas angústias por amor de Cristo Porque quando estou fraco Então sou forte Será que você pode dizer amém Meus queridos e amados irmãos Esse texto nos chama a atenção Pela ousadia do apóstolo Paulo Concluindo essa visão celestial E o seu pedido a Deus Para que retirasse da sua vida um grande sofrimento Isso nos chama a atenção Nos deixa, eu confesso a você Até meio intrigados Como entender, pastor Júnior Eu acho que Eu não sei se eu entendi bem, pastor Esse homem aí, ele está se alegrando Nas fraquezas Nas injúrias Nas necessidades Nas perseguições Nas angústias Como uma pessoa pode Tornar algo tão desagradável Em algo que traga satisfação Como é que alguém pode tornar, pastor Algo tão amargo Em doce Eu acho que isso é utópico, pastor Eu acho que isso daí Não faz sentido não Porque Na minha vida, pastor Fraqueza é fraqueza Na minha vida, pastor As injúrias me maltratam As perseguições Me marcam Eu não sei como é isso não, pastor Não estou entendendo bem não Pois bem Olha só Deixa eu te explicar O que é que o apóstolo Paulo Quer dizer Com isso tudo aqui Se a gente for olhar No início do capítulo De número doze Nós vamos ver O apóstolo Paulo Ele falando De uma revelação Que ele teve Ele subiu Até o paraíso E viu coisas que Ele não encontra vocabulário Para descrever O que ele viu lá No céu No paraíso O fato é que Após tudo isso Ele disse que não sabe Se ele foi no corpo Ou fora do corpo E aí Ele começa agora A se sentir Privilegiado Por ter todas essas revelações E é nesse contexto Que ele chega Até diante de Deus E faz um pedido E faz um pedido a Deus Eu tenho certeza Que você tem algo Na sua vida Que lhe incomoda muito Que lhe traz sofrimento Eu acho que Quase todos Para a gente não generalizar aqui Mas eu acho que quase todos Os crentes verdadeiros Tem um espinho na carne É uma situação Que lhe incomoda Lhe traz sofrimento Que lhe faz chorar Que retira O seu ânimo Alguma situação Que É como De fato Um espinho Na carne Pois bem O apóstolo Paulo Ele chega Depois dessa grande revelação Ele chega para Deus E diz Deus Retira de mim Esse espinho Mais uma vez Ele pede Deus Retira de mim Esse espinho Por três vezes Ele faz esse pedido Ao Senhor Ele diz aqui A cerca Do qual Três vezes Orei ao Senhor Para que se desviasse De mim E o Senhor Disse Paulo A minha graça Te basta É o tema Dessa mensagem A graça De Deus Te basta Pastor Júnior Eu preciso De uma resposta De Deus A resposta Está aí A graça De Deus Te basta O pastor Mas esse espinho Na carne Era o que Algumas pessoas Dizem que eram Defende que era Uma enfermidade Outras pessoas Dizem que era Uma perseguição Constante Das autoridades Religiosas Daqueles dias O fato é Que era Era algo Que ele trazia Extremo sofrimento A ponto de ele dizer Que é como Um mensageiro De Satanás Lhes bofeteando Era como Que o apóstolo Paulo estivesse A todo momento Sob pressão E Deus Diz a ele Paulo A minha graça Te basta Pastor Júnior Olha pastor Eu estou entendendo Aí A aflição Deste homem De Deus É semelhante Pastor A minha aflição Pastor A aflição Desse homem Pastor É semelhante A minha aflição Pastor Porque eu peço A Deus Toda vez Que eu oro Eu peço Que Deus Dê um ponto Final nessa história Pastor Eu já não Suporto mais Eu já não Aguento mais Esse mensageiro De Satanás Me esbofeteando Me envergonhando Eu já não Aguento mais Pastor As noites Em claros Pastor Eu já não Aguento mais Ser olhado Atravessado Pastor Eu já não Suporto O que é que eu faço Eu quero que você Entenda O que é a graça De Deus Neste momento Se você entender O que é a graça De Deus Você vai ver Que você vai tirar E superar Esse problema De letra Você vai ver Que este negócio Vai ter Um outro significado Para você Tenha paciência Me escute Pastor Júnior Eu quero essa graça De Deus Para a minha vida Porque eu já estou Entendendo Que o que fez Esse homem Superar Esse tal espinho Na carne Foi a graça De Deus Então Eu nem compreendo Bem o que é a graça De Deus Pastor Mas eu já quero Essa graça Eu também quero Essa graça O que é Pastor Júnior Essa graça De Deus Eu vou lhe explicar A graça De Deus É o favor E merecido A gente escuta Muito isso Graça De Deus Favor E merecido Amém Graça De Deus É favor E merecido Mas parece Que a gente Parece que isso Não se torna Algo Algo Prático Como assim Favor E merecido É algo Muito abstrato Outras pessoas Até pedem Oração Dizendo assim Pastor Ore para Deus Me dar uma graça Já ouviu alguém Falar assim Pastor Ore para que Deus Me dê uma graça Ou seja Para que Deus Me dê um presente Um favor Eu preciso desse favor Pastor Então ore por mim Mas eu queria Que além disso Você entendesse Graça de Deus Como a capacidade Que o Espírito Santo De Deus Lhe dá De você Parecer Um pouquinho Mais com Cristo Guarde graça De Deus Como a capacidade Que o Espírito Santo De Deus Lhe dá De você ser Parecido Com Cristo De você Crescer Nesta comunhão Com Cristo E agora A partir do momento Que você vai Caminhando espiritualmente Você vai perdendo Um pouco Do seu Eu De como você é Do seu jeito Sabe aquele negócio Que diz assim Mas eu sou assim mesmo Pois bem A graça de Deus Vai te dar a capacidade De você Ser menos você E mais De Cristo Isso é graça de Deus Resumindo aqui Pastor Deixa eu ver se eu entendi Pastor Quer dizer Pastor Que essa graça Que nos faz Vencer Todo e qualquer problema Pastor É a capacidade Que nós temos Pelo Espírito Santo De parecer com Cristo É Ô pastor Então quer dizer Que quanto mais Eu pareço com Cristo Mais eu tiro Esse problema De letra Na minha vida É exatamente isto Exatamente isto Quanto mais Você Se aproxima Em maturidade Diante de Deus Mais você Vai ter prazer Naquilo que Outrora Era sofrimento Por isso que você Não deve temer Os desafios Que Deus coloca Na sua vida Por isso que você Não deve temer As afrontas Do mal Porque hoje Você não suporta Mas amanhã Você vai suportar Porque você está Crescendo espiritualmente Então não tenha Medo dos desafios Pastor Olha Não pastor Eu não quero Porque eu Acho que eu Não suporto Pastor Você não suporta Hoje Mas amanhã Você suporta Porque você está Crescendo espiritualmente E é mentira do diabo Porque você não está Crescendo Porque se você Não estivesse crescendo Você não parava aí Para me assistir agora Para me ouvir pela rádio O aperto está grande Mas você está Correndo para os pés De Jesus O aperto está grande Mas você está Clamando o nome de Jesus Então pastor Eu quero essa graça Mas eu já percebi Pastor O senhor está falando aí Que essa graça Tem tudo a ver Com o meu crescimento E a minha maturidade espiritual Pastor Eu tenho que parecer Um pouquinho mais Com Cristo Pastor Porque eu Parecendo com Cristo Eu vou Obtendo essa graça Que o senhor está Falando aí Pastor Eu quero esse negócio Mas você se pergunta E diz assim Mas pastor Como é que eu posso Parecer com Cristo Eu sou uma pessoa Pecadora Como eu também sou Nós somos pecadores Pastor Nós temos tantos problemas Tantas dificuldades Acho que pastor Não estou entendendo bem Acho que não é uma Ousadia não A gente dizer que Nós precisamos Parecer com Cristo Pastor Olha só Esse parecer com Cristo Aqui Muitas pessoas pensam Que é Agora você ter Atitudes místicas O que é isso pastor? É você mudar O seu tom de voz Né? Feito aqueles pregador Que prega E o povo acha Que isso é um são Isso é um são nada Não tem nada de um são aí Isso é cacoete Aí quem quiser pregar assim Problema seu Estou dizendo que isso Não tem nada a ver Com um são Nem nada a ver Com parecer com Cristo Ah pastor Mas eu acho que Esse parecer com Cristo É Eu mudar as minhas vestes Agora E falar bem mansinho E orar três vezes ao dia E ficar com aquelas coisas Tem umas pessoas Que são meio misteriosas Pessoas que são meio misteriosas E acham que você Parecer com Cristo Tem nada a ver com isso Tem pessoas que aí Cada um Adora a Deus Do seu jeito Paciência A gente não está aqui Para criticar Mas eu estou dizendo Que isso daí Não garante Que você pareça com Cristo Né? Tem pessoas que falam A boutique os olhos Assim E O que? Não tem nada de parecer com Cristo aí Isso aí é cacoete Aí cada um tem o seu Se vire Né? Deus recebe Quem sou eu Para Estar falando alguma coisa Mas Pastor Eu quero parecer com Cristo E como é que Eu posso parecer com Cristo Você pode agora Começar a praticar Agora Essa graça de Deus Que é Nessa Ocasião Estou falando aqui O crescer A maturidade espiritual Através Dessa aparência De ter atitudes Similares A de Cristo Pastor Então como é? Isso é algo do nosso dia a dia Como por exemplo Eu vou lhe dar um exemplo aqui Eu vou lhe dar um exemplo aqui De uma das faces Do fruto do Espírito Você parece com Cristo Toda vez que você tem atitudes Que se Amolda Ao Fruto do Espírito Que é o amor Por exemplo Vou ser mais claro Toda vez que você age com paciência Você Está Crescendo Na graça Eu não estou falando Daquela paciência Daquelas pessoas Que são Meia lesas não Sabe? A lesera Não sei se você sabe O que é isso No meu interior eu falava muito isso Lesera Aquela pessoa Isso não é paciência Isso é paciência É fruto da sua personalidade Sua personalidade é meio assim Precisa acelerar um pouquinho Que você é meio Isso não é paciência Isso é Dementeza Não sei nem se existe essa palavra Isso é demência Dementeza não Demência Isso é demência Isso não é paciência A paciência aqui É agora Você Você agora É provocado Ô Jesus E você sabe Que sua personalidade Lhe impulsiona A chutar o pau Da barraca E tocar fogo Na seira dos filisteus Você sabe Que você é assim Você sabe Que você é assim Aí diante De tudo isso O diabo também sabe Que você é assim Aí você Encontra Fé Pra não agir assim Respira Jesus Me ajuda Jesus te dá força E você age De forma equilibrada Espera O trabalhar E a resposta de Deus Pronto Meu irmão Você adquire Uma autoridade espiritual Sem precedentes Só os céus Sabe a autoridade espiritual Que você adquire Você às vezes Não tem nem noção disso Os Demônios Estremecem Perceba que não teve Nada de místico Nada de Eita que eu tô sentindo E pra E pra Não teve nada disso Teve não Simplesmente você Entendeu a palavra Tá querendo levar Jesus a sério Tá dedicando O tempo A Deus E você sabe Que você tá agindo Não é por você É por Deus Pronto É aí onde você Obtém essa graça Que enfrenta Qualquer problema Qualquer problema Luto Perseguição Traição Tudo Enfermidade Câncer Frustração Tudo A graça de Deus Te basta Meu irmão Eu tô dando aqui Um exemplo Da paciência Mas eu poderia falar De outra face Deste amor Deste amor Que é do nosso dia a dia Eu posso praticar Daqui a pouco Eu vou ser tentado Agir De forma Impaciente Daqui a pouco Quando eu desligar aqui E sair do ar Vai ter ocasiões Na minha vida Hoje mesmo Eu posso praticar Essa graça Eu posso adquirir Essa graça De Deus Daqui a pouco Ou quem sabe Até aqui Não há mesmo Eu posso falar Também Dessa face Ou de outra face Do amor Chamada domínio próprio Tá muito ligada A paciência Você sabe Quem você era Diante dessa ocasião Que você faria Mas agora você Epa Pisa no freio Não é por causa de você É porque Cristo Está na sua vida Então diante de tudo isso Quando você se aproxima Mais de Deus Aí você pode dizer Eu confesso Que na minha adolescência Eu li esse texto Eu não acreditava muito Nisso não Eu vou ser bem sincero Eu dizia Como é que a pessoa Pode sentir prazer Em ser fraco Isso não existe Aí o apóstolo Paulo Depois desse crescimento Dessa aproximação Que eu chamo aqui De graça de Deus Aí ele diz Pelo que sinto prazer Nas fraquezas Nas injúrias Nas necessidades Nas perseguições Nas angústias Por amor de Cristo Porque quando estou fraco Então sou forte Será que você pode dizer assim Eu sou forte Com a graça de Deus Eu sou forte Com a graça de Deus Eu sou forte Não temas Não temas Os dias maus Não tema A fúria do inimigo Ele gosta de berrar mesmo Isso é normal dele Quem está Sem graça de Deus Se apavora Quem está na graça Já sabe o jogo todinho Quem está sem graça Dobre o joelho E fica agoniado Se levanta Vez por outra Eu estou assim Confesso a você Vou orar Dar uma inquietação No meu dia a dia Às vezes eu digo a Clarissa Quando no meu dia a dia Quando eu me vejo Meio impaciente Eu já sei Que eu estou começando A entrar na carne Quando eu me vejo Impaciente Até pessoas mais próximas De mim Eu digo Olha Eu preciso ir para casa Eu preciso Me dedicar mais um pouquinho Eu preciso me dedicar Um pouquinho mais A oração Porque Eu já estou entrando Na carne Aí eu procuro Me recolher Descansar um pouco Para me dedicar mais A oração E a leitura da palavra Porque se não Entra pela carne E se acaba tudo Eu não sei você Mas eu Sei Eu sei quem eu sou Ou acho que eu sei Isso eu estou falando No lado negativo Então meu amigo Vamos se agarrar com Jesus Vamos se agarrar com Jesus Porque se a gente Se agarrar com Jesus Vai dar tudo certo E só precisa De uma pessoa Aí dentro da sua casa Para se agarrar com ele Na graça Está debaixo da graça Pronto Só precisa de uma pessoa Talvez essa pessoa Seja você A graça de Deus Te basta É o tema Dessa mensagem Senhor 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 Paulo A minha graça Te basta Que Deus nos abençoe Em nome de Jesus Amém Amém E amém Senhor Alimento Diário Alimento Diário Com o pastor Júnior Tércio Amém 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 Claro